E aí galera, aqui em Voz Fala é Ruzero, apesar da mudança da cara, continua sendo a mesma pessoa, só mudou o casco, né? É a estética do avatar. E hoje eu queria falar sobre uma coisa que tá rolando bastante na minha live, que é como os nossos games online não estão mais dando a diversão pra gente. Na verdade, o que aconteceu pra gente ficar tão estressado, pra gente ficar tão tóxico, tão pesado quando a gente joga, tanto que a gente parece que a gente não se diverte mais jogando esses jogos, assim, a nossa diversão, ela depende de um fator, pra gente ganhar. E isso é uma coisa que eu comecei a perceber faz um bom tempo, assim, é uma coisa que é relativamente nova, mas não tanto, ela vem com essa cultura do esporte, do competitivo, tanto que na época que eu jogava Counter-Strike na Lan House ou League of Legends 3x3 sem ranking, eu não passava pelo mesmo sufoco, eu acho que nem existia as palavras tóxicos na época. E eu não tô falando sobre o tóxico do troll, tá? O cara que zoa a partida e quer estragar as partidas de todos, é um tóxico pesado. É mais uma mentalidade que a gente acabou criando como consequência de uma cultura em que jogar videogame virou um trabalho, né? Eu acho que, pra mim, pelo menos, tudo começou quando o ranking ficou mais importante do que a diversão, o ganhar ficou mais importante do que a diversão. parecia que eu decorava todos os detalhes pra conseguir ganhar e eu esquecia todos os detalhes pra me divertir. E isso é uma coisa que eu acho que tá em um tempo já e tem esse peso. Jogar não é mais leve, infelizmente. E eu lembro de uma música da Riot Games, né? A desenvolvedora do League of Legends, que foi o Imagine Dragons que tocou, é o Warriors. E a primeira estrofe da música fala Que significa, basicamente, que quando você era uma criança, você esperaria, porque você sempre soube que, enquanto eles brincam, você trabalha, né? Então, começa aí alguma coisa muito estranha em relação ao cenário competitivo, em que você leva o jogo tão a sério como se ele fosse um trabalho. E é muito estranho isso, né? Porque, tudo bem, eu acho que quem é profissional leva a sério mesmo e não é mais só uma diversão, porque o cara ganha dinheiro com aquilo. Só que isso se espalhou pra todos os locais de competição, assim. Foi pra quem não queria mais ser profissional, pra quem queria ser profissional, pra quem queria só brincar, todo mundo ficou com um espírito de competição muito forte. E, assim, não tô falando que começou com essa música, mas isso fala muito sobre o movimento de não brincar e de jogar a sério, sabe? E todo mundo começou a jogar muito a sério, né? Eu começo a perceber que, hoje em dia, quando eu vou jogar um League of Legends, ou quando eu vou jogar um CS, até um Dead by Daylight, que a história do Dead by Daylight são quatro pessoas fugitivas de um assassino. Como que você vai jogar isso a sério, sabe? Mas, a partir da hora que enfiam ali um ranking pra você, que, aliás, é uma ferramenta pra você voltar pro jogo no dia seguinte, né? É uma questão de design de games, é uma das formas de retenção de usuários, né? Porque o que eles querem é que você fique mais tempo no jogo deles. O ranking, a competição, é uma motivação pra gente, né? Então, a gente volta pra competir. E, enfim, o Dead by Daylight é aquele jogo que tem essa narrativa, e mesmo assim, por conta do ranking, a galera começa a ficar tóxica. Daí se criam formas certas e erradas de jogar, né? Daí, aquele cara é o bam-bam-bam, sabe? Eu lembro de ter jogado no começo com as minhas amigas, assim, nossa, e pra mim, velho, eu grito, eu racho o bico, sabe? Eu tava brisando nesse jogo, e eu joguei com as minhas amigas, e foi super legal. Daí, depois de uns dias, eu encontrei algumas pessoas aleatórias num grupo de Dead by Daylight, e eu fui jogar com o bam-bam-bam, né? O famoso fodelão dos jogos. O cara sabia tudo, todas as manhas, tudo não sei o quê, tanto que no final ele foi o único que ficou vivo, mas durante o jogo inteiro, eu não consegui me divertir. Porque ele levava tudo muito a sério, sabe? Se eu ficava aflito e falando, meu Deus, o cara tá aqui, gritando e tal, ele falava assim, meu, que exagero, cara, para com isso. Tipo, eu tô tentando fazer o objetivo. E daí eu fiquei, meu, mas o objetivo é qual, né? Pra ele, é ganhar. Pra mim, era se divertir, né? E isso é uma coisa muito estranha, porque o cara, pô, ele joga bem, parabéns. Mas e aí, sabe? Tipo, abrir mão da diversão pra ganhar um jogo que... Você ganha ranking, é isso? Tipo, pra quê? Sabe, pra quê essa perseguição pelo ranking, essa perseguição pela patente, a perseguição pelo status de ser alguém no jogo, a mera ilusão de que você é melhor do que os outros, sabe? Tipo, é uma coisa muito louca, porque eu já tive isso muito na minha vida. Eu lembro claramente de ter isso forte em mim. E é muito estranho a gente criar essa cultura da competição em que a gente é completamente fissurado pela vitória. É uma coisa, assim, de você focar tanto na vitória, mas tanto, que todo o processo, o jogo inteiro, ele não importa, né? Cada erro, cada cálculo mal feito, cada coisinha que deu errado, tem um peso tão grande, porque te afasta da vitória, né? E não é uma parte do jogar, não é uma parte... Não é normal errar, então você não permite que o seu time jogue mal, você não permite que você jogue mal, você não aceita que você pode errar, você não aceita que o outro pode errar, e fica esse peso enorme, porque você quer ganhar. E desde o começo do jogo até o final, esse peso enorme ao jogar, porque a única coisa que importa é o final, e daí você fica lá, vivendo um futuro possível em que você ganha, né? Pra quê? Ganhar uns pontos no ranking, ganhar reconhecimento alheio das pessoas, como se alguém se importasse com o seu ranking além de você, né? A única pessoa que se importa com o seu ranking é você, não queria lhe dizer, mas é você. Os outros estão um pouco se lixando se você é verde, amarelo, um, dois ou três, global, AK, águia, galinha, tanto faz. É você a única pessoa que fala pra você mesmo, que fala assim, nossa, como eu sou foda, porque os outros acham isso uma bosta, né? A gente tem essa mera ilusão de ser alguma coisa com o ranking. E é isso, é divertido, claro que é divertido a gente se desafiar, jogar uma coisa um pouco mais sério, só que a questão é que a gente pode competir sem ter esse peso. Cara, a gente pode competir sem xingar o companheiro porque ele errou, ou sem se sentir mal por ter errado, sabe? Ou simplesmente aproveitar o jogo conforme as coisas vão fluindo. porque quando a gente joga pra se divertir, ou a gente joga pelo menos pra ganhar sem dar tanto peso pra vitória, a gente consegue aproveitar mais esse caminhar, né? Porque se você tá com a cabeça lá na frente, o que tá acontecendo aqui não importa. Se o futuro é o que te faz feliz, o presente não importa. Você não tá nem vivendo, nem jogando. Você tá ali existindo num jogo, num sofrimento. Não é à toa que tudo é tão pesado, né? Então eu acho que a gente tem que ter um espaço pra recuperar a nossa diversão. A gente tem que ter um espaço pra recuperar a nossa leveza. Porque os jogos, pra mim, por muito tempo, foram um aparelho de respirar. Eu colocava uma máscara, que se chamava videogame, numa época em que tava muito tenso a minha família, tava muito tenso o ambiente, muitas coisas pesadas e tristes rolando. Eu não conseguia respirar na vida. E o videogame foi a minha máscara. Eu coloquei aquilo, pegava o fôlego pra conseguir enfrentar a vida. Isso era muito diferente, porque os jogos me recuperavam. Só que hoje em dia, com essas coisas pesadas que existem, parece que você entra num lugar que era pra ser o seu porto seguro e vira um peso também. Então até aí, o videogame tem peso, cara? Até aí, onde é o único lugar em que a gente desestressava, que a gente dava risada, que a gente conhecia outras pessoas, a gente não tem mais isso. A gente entra num jogo, sei lá, a gente entra num jogo competitivo hoje em dia, é assim, não tem comunicação de oi, e aí, quem é você? A minha posição é essa. Porque a gente tá focado no objetivo, ótimo. Mas a gente não troca ideia, sabe? Não tem o mínimo de contato humano. E é por isso também, né? Porque esse distanciamento entre o outro é muito mais fácil de eu xingar um cara que eu não conheço do que alguém que eu conheço, né? Por isso que é sempre bom jogar com amigos. Mas é uma coisa bizarra, sabe? Eu acho que a gente tem que reverter essa situação. Eu acho que todo mundo sente a mesma coisa. Tem muita gente que eu conversei que tava sentindo esse peso ao jogar um jogo competitivo e eu tô... Antes eu achava que eu tinha que jogar jogos casuais e evitar o competitivo. Mas, na verdade, dá pra ter leveza no competitivo. Dá pra ter leveza competindo com alguém. Não precisa ser essa coisa pesada. Então, a gente pode ter isso. A gente pode ter o melhor dos dois mundos. A gente pode jogar e dar o melhor de si e fazer o melhor jogo possível. E tudo bem se a gente errar, tudo bem se o time errar. Vamos continuar. Vamos fazer aquele jogo em que a vitória vale a pena e que perder também vale. O perder tem gosto de vitória. É quando você fala GGWP, né? Realmente tá falando aquilo porque valeu a pena aquele jogo. Foi um jogo bem jogado. Ninguém desistiu, ninguém ficou trolando, ninguém ficou xingando, não teve rage dos dois lados, você não falou com outro time coisas ruins, né? Que às vezes a gente também joga pro outro lado. O outro time também não veio encher o saco. Porque vira essa coisa pesada, né? Quando o jogo é leve, a gente sabe que é bom. E eu acho que é isso que vale a pena. É só você lembrar um pouquinho da sua infância, de quando a gente jogava, a gente brincava na rua ou a gente brincava no colégio, de esconde-esconde, ou pique-esconde, ou pega-pega, ou mãe da rua, sei lá qual que era a brincadeira que a gente brincava. E a gente simplesmente brincava. Não importava se eu era o melhor pegadouro ou se eu era o cara que melhor se escondia. Porque não importava se eu corria mais e era pego no meio do caminho. Porque eu tava sempre dando risada. Sabe? Eu tava sempre me divertindo. O processo inteiro era muito bom. Perder e ganhar tinha o mesmo gosto. Ali não tinha status. Ali não tinha ranking. Ali não tinha, mano, aquele ali é o pegador top 1 do bairro. Não, não tinha. E tanto que isso não importa. Criaram uma coisa pra gente dar valor, um valor falso, e agora a gente tem que tirar isso da gente. Esse falso valor, dessas falsas patentes e falsos status, tem que sair, cara. Porque, e aí? No final da sua vida, você vai ter 50 anos e vai falar pro seu filho, é, eu fui global. Eu fui diamante. Que valor tem isso? O valor é aquele valor que a gente quer pra nós, e não os valores que dão pra gente. Tem outras coisas que valem mais a pena em um jogo competitivo. Talvez criar boas amizades. Talvez fazer um time em que você se interaja e crie táticas e realmente sinta que ali tem algo que é mais do que o jogo. Talvez tem outras coisas que a gente possa explorar além da vitória. Então talvez esteja na hora de a gente esquecer um pouquinho a vitória e lembrar um pouco da diversão. Esse é um pedido que eu faço. Eu aposto que a criança dentro de vocês, ou a criança fora de vocês que tem muita gente nova jogando esse jogo, tá pedindo isso pra vocês. Não matem a sua diversão antes da hora. Não acabem com ela. Joguem pra se divertir. Pode jogar pra ganhar? A vontade. Mas não esqueça de se divertir. O jogo pode ser leve. E é assim como eu sempre falo, né? Fiquem bem, fiquem zen e não façam mal a ninguém. E se a vida é breve, que ela seja leve. Assim como o jogo, que é mais leve que qualquer coisa. Vamos recuperar o que a gente perdeu. É isso, gente. Um abraço. Vou fazer live agora. E fiquem todos bem. E zen. E não façam mal a ninguém.